Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente eu viajei no movimento Na hora eu vi o aumento, faço porra de repente imagino tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, não preciso da pressão, só vá pro papo do malvadão Ela joga beijo, cascarão de 4 de 4 de tesão, vai contar o meu coração Então viaja de avião, não preciso da pressão, só vá pro papo do malvadão Ela joga beijo, cascarão de 4 de 4 de tesão, vai contar o meu coração Quando eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular, tava no papo de porcento Tentei te ligar, me conectar, não sei qual é a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a gente tiver fria, tu deixa que eu esquento Eu vou passar na tua casa, pra dar beijo nativo, pra até banho ser no centro Viajei com ela, fumando um balão, me sinto em outra dimensão Coisa linda, não machuca o meu coração A cara do crime, sou malvadão, só vá pro papo na direção, só vou pro rouco no civicão E deixa ela passar, em câmera lenta, até vagabundo se orienta Musa do calçadão, aí todo o povo comenta, no tempero dela tem pimenta Com todo respeito a mim, no maribão, não te moldeou, nessa bunda tem pimenta Na hora a minha mente, eu sou pro outro e parei, mas que maluco marolento Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sombimento Tu não tem pra escurar, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão, só vá pro papo do malvadão Ela joga a beijo, cascarão, de quatro, de quatro, de tesão, vai contar o meu coração Ela diz que tesão não é crime, o que eu gosto não me define Então vou botar minha presa de time, como gosta de maluco, bigode fininho É muita areia pro teu caminhão, tripe de graça do Cesarão, é vapo, vapo do malvadão Deixa eu te beijar, em câmera lenta, o governador passa passados que meu bolso não aguenta Musa do calçadão, seu poxa falou por comenta, o tempero dela tem pimenta Deixa eu te beijar, em câmera lenta, o governador passa passados que meu bolso não aguenta Musa do calçadão, seu poxa falou por comenta, o tempero dela tem pimenta Musa do calçadão, seu poxa falou por comenta, o tempero dela tem pimenta Musa do calçadão, seu poxa falou por comenta, o tempero dela tem pimenta Musa do calçadão, seu poxa falou por comenta, o tempero dela tem pimenta